Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já viu sobre os estados da matéria, mas sabia que cada uma das mudanças tem um nome? É isso que vamos ver. Quando temos uma substância em estado sólido e ela é aquecida, as moléculas começam a se afastar e ela passa para o estado líquido. Esse processo chamamos de fusão. No processo inverso, se temos uma substância em estado líquido e ela é resfriada, suas moléculas ficam em repouso e se aproximam até chegar em estado sólido. Esse processo chamamos de solidificação, mas existem outras transformações. Quando uma substância em estado líquido é aquecida, suas moléculas ficam ainda mais agitadas e mais afastadas e ela passa para o estado gasoso. Quando o processo é contrário e resfriamos o gás, suas moléculas ficam em repouso, assim, mais próximas e a substância passa a ser um líquido. O nome deste processo é condensação. E existe um último processo, que é quando uma substância em estado sólido é aquecida muito rapidamente. As moléculas saem do repouso diretamente a um estado frenético e o sólido passa diretamente para o gasoso. Este processo se chama sublimação. O processo inverso, quando um gás resfria rapidamente até se tornar um sólido, também leva o nome de sublimação. E esses são os processos que formam os estados físicos da matéria. Agora vou fazer o meu chá, pois a água que eu coloquei para esquentar já está evaporando. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Só mais uma coisa, se você, assim como eu, acredita na importância de ensinar ciências para crianças, compartilhe este vídeo.